Flávio falando, beleza? Hoje a gente vai fazer esse presente com uma interação estilo Cartoon. Então a gente vai usar nossas variantes para fazer todas essas posições aqui e ainda usar o Interactive Component para fazer toda a interação que vai ficar um estilo GIF. E você vai poder usar isso em promoções, em aplicativo de loja ou voucher ou qualquer coisa que você tenha no seu aplicativo ou site para o seu cliente. E fica até o final que eu vou compartilhar mais uma coisinha com vocês. Vamos lá ver? Para fazer essa animação eu peguei esse vetor desse presente aqui que eu peguei lá no Freepeak. Mas é bem simples, dá para você desenhar se você quiser, pode pegar outro de lá também. A única coisa que eu tirei dele é que ele tinha umas listas aqui para não deixar o tutorial tão complexo que eu tirei. E eu só organizei, porque eu preciso dele separado. Eu preciso a parte da tampa e a parte da caixa, né? Eu preciso desses dois elementos. Foi só isso que eu fiz. Então eu vou pegar ele e vou trazer para o nosso Framing onde a gente coloca o nosso componente. Vou deixar ele aqui. Eu vou precisar de mais uma coisa dele para ele, que é uma sombra só para interagir também, para ter um fundo, digamos assim. Vou pegar uma esferinha aqui, cinza, bem simples. Só vou colocar ali, cá para baixo. Vou deixar, acho que vou deixar assim mesmo para você conseguir ver também. Beleza. Nós temos três elementos. Vamos transformar em componente. Ctrl Alt K. Componente transformado. Agora a gente vai fazer as variantes dele. Vou jogar lá para o lado. Aqui a gente vai ficar melhor de ver. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma interação, uma animação, um meio desenho animado, assim, né? Então, a primeira reação que ele vai fazer, a caixa vai pegar um impulso, assim, né? Quando você pula, você se abaixa para pegar a impulsão, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui com a caixa. Então eu vou jogar um pouquinho para baixo ela aqui. E a tampa, eu não vou fazer ela seguir tanto. Eu vou fazer ela baixar um pouquinho, mas não tanto. Como se a caixa tivesse baixado tão rápido que a tampa ficou para trás. Beleza. Agora vamos fazer uma... Terceiro passo, vou clicar aqui. Vou clicar em variante aqui. Agora a caixa alcançou ele. A tampa, digamos assim. E deixa eu ver o que eu posso fazer mais. Eu vou fazer aqueles esquemas meio desenho animado. E quando se abaixa, ele meio que dá uma engordadinha, assim, uma largada. Vou segurar Alt para ele abrir entre centro. Vou fazer um pouquinho aqui também. Só um detalhe do detalhe. É só para ficar mais... Legal. Agora a gente vai voltar mais ou menos para essa fase aqui. Eu vou copiar daqui, já que eu mexi na estrutura desse aqui. Eu vou copiar esse aqui que ele está mais certinho. Então, eu deixei ele selecionado e vai no nosso mais ali. E ele copia o que está selecionado. Vamos lá. Tirar esse menino daqui que não está me ajudando. Agora ele foi lá para cima. Agora ele vai subir. Então, eu vou levantar a caixa. Vai ficar mais alto do que a primeira fase lá. E seguindo o mesmo esquema daqui que ele engordou. Quando ele abaixou, quando ele esticou, ele vai emagrecer. Afinar. Então, Alt aqui. Vou dar uma afinada nele aqui. Beleza. E o último passo, ele vai sair do chão, né? Ele vai pular de uma vez. Eu vou pegar o mesmo aqui porque é o mesmo processo. A mesma estrutura, mais ou menos. Aqui. E aqui a gente só recolhe ele. Fechar assim. E aqui eu vou dar uma mexidinha na sombra para... Como ele pulou. Vou deixar ela vindo um pouquinho mais para cá, assim. Deixa eu ver se eu mexo mais em alguma coisa. Eu poderia fazer essa caixa. Mexer um pouquinho. A tampa. Vou dar uma mexidinha na tampa aqui. Só para... Dar mais uma interação. Beleza. As variantes eram essas. Agora é só a gente fazer nosso... Alternative Component ali. Alternative Component não. Nosso protótipo. Protótipo. Daqui para cá. Eu vou fazer After Delay. Vai ficar um GIF. After Delay. É. After Delay porque vai ficar um GIF, né? Vai ficar... GIF. Vai ficar girando. Fechar aqui com 1. Aqui. Acho que com 100 vai ficar bom. Eu vou deixar... Vou deixar... Easy In e Easy Out. Vou deixar Easy In e Easy Out. Para ele começar suave. Aumentar a velocidade. Baixar a velocidade. A gente quando anda, a gente não anda na... Não sai da inércia na constância, né? Ele vai e aumenta a velocidade. Um carro faz a mesma coisa. Então... Um presente assim faria a mesma coisa, né? Então aqui. Beleza. Foi essa parte aqui. E praticamente vai repetir para todas elas. Para essa parte aqui, além do Easy In e Easy Out, eu vou fazer esse Easy In e Easy Out Back, assim. Que ele dá um... Ele extrapola um pouquinho, né? Ele faz um tipo um... Parece um elástico, assim. Acho que para a animação vai ficar bom. 100. Mesma coisa para esse. Ele já repetiu. Aqui já repetiu. E só voltamos para o outro lado. E é isso. Quer dizer, vamos ver se vai funcionar. Vou puxar o nosso componente aqui. Vou deixar uma versão pequena aqui. Uma versão grande para você ver. Cá. Vamos aumentar aqui. Já percebi que eu errei. Eu sei que ele funcionou. Mas é... Provavelmente ficou um tap, né? E eu não vi. Provavelmente você viu enquanto estava fazendo e eu não vi. Vamos lá. Vamos corrigir isso aqui. É um click after delay. Corrigir todos eles aqui. Mas eu já entendi qual que é o erro. After delay. X100. Eu vou ver se a velocidade já está boa. Tá bom. Por isso que é bom... Testar antes de fazer em tudo, né? Se eu tivesse feito isso antes, eu não tinha... Já tinha percebido o erro. Mas... Assim você vê que eu não faço as coisas de primeira. Às vezes eu corto meus erros. Mas às vezes é bom deixar até para você não achar que... Sempre sai assim, né? Certinho. Do como a gente planeja. After delay. 1. Agora vai. R para refresh. Ficou bem legal. Poderia ser um pouquinho mais rápido. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade dele. Agora sim. Olha só que massa que ficou. Se você quiser ir mais longe... Primeiro curte aí. Que eu tenho certeza que você curtiu. Então curte o vídeo aí. Que olha só. Que tipo de conteúdo aí... É difícil achar. E eu acho bem legal compartilhar com vocês. E... Se você quiser ir mais longe no tutorial... Nessa parte que a gente fez aqui de engrossar e tal... Você pode mexer nas curvas e fazer ele ficar gordinho. Daí quando ele pula lá ele fica mais... Sabe fazer... Ele fica mais flexível, digamos assim. Mas já atinge um resultado bem interessante. E já que você ficou até aqui... É... Eu queria dizer para você que eu vou deixar isso aqui lá... Na comunidade do Figma. Então se você quiser baixar essa animação vai estar lá. E aproveita e já segue a gente lá. Para ajudar lá também a gente crescer lá na comunidade de lá. E aqui fiz uma sugestão de como você pode aplicar esse GIF. Olha só que legal. Imagina ter um voucher ou um... Sei lá. Um banner de promoção aqui. Chama muita atenção. Dá para aplicar em outros tipos de promoções. De loja, de aplicativo. O que vier à sua cabeça. Pô. Ficou a animação da Disney. Então curte aí. E nos vemos na próxima. Valeu!